Quero sentir seu calor Quero sentir seu sabor Eu quero a noite inteira pra nós dois Ficar dessa maneira e depois No seu destino me envolver E enquanto houver amor Quero sentir seu calor Quero sentir seu sabor Enquanto houver amor Eu quero a mente aberta para amar Deixar o seu silêncio me calar Em sua vida vou ficar E enquanto houver amor Assim Quero sentir seu calor Quero sentir seu sabor Quero sentir seu sabor Deixar o seu silêncio me calar Em sua vida vou ficar E enquanto houver amor Assim Quero sentir seu sabor 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 o que é oining Obrigado.